Olá, seja bem-vindo! Esse é o Sebrae Talks, o canal de conteúdos do Sebrae. Esse vídeo faz parte de um conteúdo exclusivo e desenvolvido para ajudar você, empresário, na sua retomada pós-pandemia. Então, fica ligado! Toda terça e quinta tem vídeo novo aqui no canal, então aproveita, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Para começar com o pé direito, baixe o material que está aqui na descrição do vídeo, que ele tem um complemento de tudo que eu vou trazer para você aqui nesse vídeo. Então, deixa eu me apresentar. Eu sou Cristiane Costa, especialista em marketing e gestão de pessoas e trabalho há mais de 10 anos ajudando empresários nesses temas. E no vídeo de hoje, nós vamos trabalhar alguns conteúdos interessantes. Vamos falar sobre marketing, manutenção e captação de clientes e também como gerir e desenvolver algumas temáticas na sua empresa em três dicas sensacionais, rápidas e práticas que você pode aplicar hoje mesmo no seu negócio. Então, vamos direto ao assunto desse vídeo. Como conquistar novos clientes e manter os clientes antigos? Então, há vários meios de você fazer isso. E é importante usar a estratégia do marketing a seu favor. Se você conseguir criar um laço com esse cliente para que ele não venha simplesmente comprar no seu negócio, no seu estabelecimento, sem criar nenhum vínculo, você já consegue algo bem positivo. É interessante que você consiga fazer com que esse cliente, ele se identifique com você e que a sua empresa identifique as necessidades, os desejos desse cliente. Como fazer isso de maneira eficiente? O marketing é muito importante, mas não é a única estratégia que deve ser levada em consideração nessa equação. Você precisa desenvolver serviços e produtos de qualidade e fazer, de fato, essa entrega. Não adianta você fazer um marketing, uma propaganda sensacional e, quando você for entregar o produto, ele não ter a eficiência que você está divulgando, que você está falando com seus clientes. Você precisa, de fato, desenvolver produtos e serviços que tenham valor agregado para que o seu cliente, assim, consiga se fidelizar e estar com você o tempo todo. É importante que ele tenha um canal de comunicação, que se ele tiver algum problema, ele consiga falar com você, tenha um retorno que ele espera. A gente precisa cuidar do cliente em todos os processos, desde a venda, a entrega e o pós-venda. Ele precisa ter um canal que assegure ele de qualquer tipo de problema ou eventualidade. Ele vai ter um suporte digno que a sua empresa vai oferecer para ele nesse processo. A primeira dica é implemente estratégias de marketing digital na sua empresa. Mas como fazer isso? Existem várias maneiras de desenvolver essas estratégias, mas tudo depende do momento que a sua empresa esteja vivendo. Existem empresas que já estão vivendo esse momento de marketing digital, já tem plataforma, já tem um e-commerce, né? Você pode melhorar as plataformas que você já trabalha, desenvolver novas habilidades, novas competências. E também existem empresas que não têm nenhum processo desse. Elas estão no zero e pode ser uma boa oportunidade, se for o seu caso, de começar do zero e ter bons resultados nas redes sociais. Não deixe de se qualificar, buscar informação. Esse momento de qualificação, de reestruturação é necessário para que você se mantenha nesse processo de marketing digital, de presença digital, fidelizando o seu cliente, falando com esse cliente, né? Nas redes, nas mídias. Então, você precisa estar antenado, estar ligado e não deixe de acompanhar todas as dicas que a gente tem aqui no canal. E mesmo se você, se qualificando, buscando informação, você entender que você não consegue dar conta de mais essa atividade, é importante pensar em ter um profissional exclusivo para cuidar de suas redes. Por que isso? É importante que você crie conteúdo, tenha engajamento e fale com o seu cliente em tempo real. A internet é muito assim, né? O seu cliente vai falar com você ali naquele momento e ele vai querer uma resposta rápida. E você pode perder o time de venda. E de repente, você perdeu o crédito, você faz o marketing, faz uma divulgação interessante. E na hora de uma entrega simples, que às vezes é uma pergunta boba que o cliente faz. Tem esse produto? Não tem? Tem um tamanho? E você não consegue atender ele em tempo real? Você acaba perdendo essa venda e perde o crédito do seu cliente na rede social. Então, é importante você analisar se a estratégia de contratação não é um viés interessante para que você tenha esse suporte nesse novo momento, que é a rede social. As empresas que não estão na rede, elas não estão vendendo, elas não estão tendo presença digital e você não pode perder essa oportunidade. A segunda dica é aprenda com a concorrência. No marketing, existe um conceito muito interessante que é o bitmarking, que nada mais é do que aprender com os exemplos e os acertos do seu concorrente. É tão interessante quando você consegue ter esse time, né? De você observar seu concorrente, ver o que ele está fazendo de bom, o que ele está fazendo de errado, como você pode aprender com os erros e acertos desse concorrente e como você implementar essas melhorias que ele pode estar fazendo, né? Que seja positivo no seu negócio de maneira eficiente, leve e também vendo o que é que não está funcionando lá, o que é que você pode já melhorar no seu processo para que você não passe por esse processo ruim e você tenha que, de repente, fazer um novo ajuste já tendo esse feedback aí da sua concorrência. É importante ficar ligado sim, porque o concorrente, ele pode agregar informações, conteúdos no seu negócio, não tem por que você ficar com medo de não ter acesso a essas informações e não dar uma futucada lá nesse seu concorrente. Ah, Cris, então você está dizendo que é para eu copiar meu concorrente? Não! Você vai analisar esses potenciais que ele tem lá, as coisas que ele está fazendo que sejam positivas e você vai trazer para a sua realidade, com o seu jeito, com a sua característica, com o seu toque e aí sim, você vai conseguir dar um passo à frente da concorrência. E se essas dicas estão fazendo sentido para você, deixa aqui o seu like para que a gente consiga entregar esse conteúdo para mais pessoas. A nossa terceira dica de hoje é, utilize o Outbound e o Embalde no seu negócio. Mas Cris, o que é isso? A gente vai falar agora sobre o Embalde, que é uma estratégia de marketing, de atração e retenção do seu cliente. O que é que você está desenvolvendo? O que é que você está fazendo nas suas redes? O que é que você está construindo de conteúdo para fazer com que seu cliente fique mais tempo consumindo tudo que você coloca ali de informação, de atração, né? O que é que você está colocando ali? É uma página que está com harmonia interessante? É um post que deixa o seu cliente mais confortável? Eu costumo dizer que não existe texto longo nem vida ao longo. Existe texto chato, né? Então, quando você tem um conteúdo interessante, pode levar 30 minutos, 40 minutos, seu cliente vai ficar ali com você. Porque você está estimulando ele, está trazendo conteúdo bacana, interessante, que vai fazer com que ele fique na sua página, fique ali no seu conteúdo e não deixe você por nada, né? Já o Outbound, ele tem uma estratégia de impacto. Ele é uma estratégia de marketing que vai fazer com que o seu cliente compre e, naquele momento, ele foi tocado de alguma forma e ele vai, de fato, ter ação de compra. Então, você vai usar um link patrocinado, você vai usar um post que tenha uma cor diferente, ou que tenha uma imagem que seja atrativa, você vai colocar uma promoção, você vai, enfim, fazer alguma estratégia que o cliente, quando ele olhe, ele diga, Ah, eu quero comprar, quero esse produto, eu tenho esse desejo e, de fato, ele vá para a ação de compra. Agora, as duas estratégias, elas são complementares. Tanto o Inbound quanto o Outbound, eles caminham juntos. É interessante que o seu cliente fique com você, que consuma o seu conteúdo, mas você também precisa dar os times para que ele vá para a ação de compra. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? Nessa entrega, nessa construção, ter essa atenção para que o seu cliente fique com você e você consiga fidelizar esse cliente cada dia mais. Olha, que pena, esse vídeo está chegando no final. Mas, não deixa de baixar o conteúdo que tem aqui na descrição do link e, se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, tá? Um beijo, até a próxima!